O Conselho Semanal do Baralho Cigano Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reikos, nível 1 e nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Lakshmi de Ganesha, Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curta, comente, compartilhe esse vídeo para que lhe chegue a mais e mais pessoas. Sem mais delongas, primeiro signo, Ariê. Vamos ver. Bom, na saúde, recomendo atenção com a qualidade do sono e a vista cansada. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém que mora perto de você. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam da necessidade de menos estresse na vida doméstica, na vida cotidiana, principalmente se você mora junto do par. Na vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego essa semana, só bicos e freelances. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, eu vejo você tendo ali que fazer algum tipo de curso de aperfeiçoamento, ou pelo menos pensar, se organizar em torno de um curso de aperfeiçoamento profissional, de um estudo para que você possa abrir caminhos a nível profissional nesse iníciozinho de ano já. A mensagem para você essa semana é para você espairecer um pouco mais. Banho para você, banho de elevante na terça-feira, pescoço para baixo. Próximo, siga no touro. Na saúde, atenção com a garganta, com as cordas vocais. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão ter ali algum tipo de decepção com um crush, com um ficante, com um paquero, alguém com essa tela de olho e você perdendo interesse. Para os comprometidos também, algum tipo de estresse, de pequena decepção com o par. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, não vejo emprego essa semana para vocês. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, cansaço. Mesmo que você esteja de férias, eu vejo que você tendo que fazer alguma coisa ali pelo trabalho, alguma coisa um pouquinho extenuante. A mensagem para você essa semana é se cercar de pessoas amigas, pessoas que te querem bem, tá? Sair de perto de gente, frente fria. Banho para você vai ser um banho de hortelã na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, signo de gêmeos. Ai, que Deus, mas e se o banho calhado ser no mesmo dia do Natal? Qual o problema de tomar banho de erva no Natal? É dia como qualquer outro. Bom, na saúde, não vejo nenhum problema para gêmeos a semana. Semana de vitalidade, semana de boa energia. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm chance de iniciar uma coisa mais séria, hein? Tá bem bacana aqui. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia na relação. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade chegando para você. Para os autônomos, crescimento, novos negócios, novos clientes. E para os profissionais de carteira assinada, você tendo que segurar uma barra, ou seja, você tendo um desafio no trabalho agora para essa viradinha de ano, e você conseguindo superar esse desafio, você terá reconhecimento no ambiente profissional. A mensagem para você é foco essa semana, determinação. Não procrastine. Banho para você essa semana vai ser um banho de alecrim. Na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, câncer. Na saúde, atenção com a parte renal, beba mais água. Vida amorosa, solteiros e solteiras, com tatinhos novos chegando, mas nada sério. Para os comprometidos e comprometidas, vejo vontade sua de pular a cerca, desaconselho, tá? Vida profissional financeira, quem busca emprego não vejo emprego essa semana, só bicos e freelances. Para os autônomos, os profissionais de carteira assinada, as cartas é que pedem para você usar mais a sua lábia, a sua esperteza, para conseguir conquistar o melhor lugar ao sol. A mensagem para você essa semana é que você não dê atenção para críticas, para gente invejosa, gente recalcada que está querendo puxar seu tapete. Banho para você, arruda na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, leão. Vamos ver aqui. Na saúde, atenção com as pernas, com os joelhos, com as coxas, parte de articulação, parte circulatória também. Na vida amorosa, solteiros e solteiras têm contatinhos chegando através de redes sociais, parecem pessoas que moram em outra cidade, estado ou até mesmo outro país. Para os comprometidos e comprometidas, brigas por conta de ciúmes, cuidado. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade chegando no local longe. Na vida dos autônomos e dos profissionais de carteira assinada, da novidade chegando a nível de projetos, de parcerias, de alianças, mas seja esperto, tá? Mensagem para você é, busque passear um pouquinho mais, se divirta. Banho para você essa semana vai ser um banho de boldo, na sexta-feira, corpo inteiro inclusive cabeça. Próximo signo, virgem. Vamos ver, virginianos e virginianas de plantão. Vida amorosa, solteiros e solteiras, contatinhos novos, mas só para algo casual. Você até querendo alguma coisa mais séria, mas a pessoa não querendo nada com você. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui pedem um pouquinho de atenção com o que você fala. Algo que você pode falar pode gerar um mal entendido com par. Na saúde, recomendo atenção com a sua coluna, tá? Principalmente região da lombar. Na vida profissional financeira, quem busca emprego não veja emprego. Para os autônomos, necessidade de atenção com sócio, se você tiver, tá? Se você não tiver sócio, é um cliente aí que vai tentar te dar a volta. Para os profissionais de carteira assinada, atritos com colegas de trabalho falsos. Mensagem para você, se apegue mais à espiritualidade. Banho para você essa semana, banho de guiné na quarta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo, libra, meu signo querido. Vamos ver aqui. Na saúde, atenção com o seu sistema gastrointestinal. Manera um pouquinho nas comidas de Natal. Come menos, come mais com a boca e menos com os olhos. Como que você aguenta? Não vai comer para passar mal. Isso vale para o Pedro também, que é de libra. Ai, ai, ai. Vocês acham que eu estou imune às previsões que eu faço? Não, gente. Eu falo, inclusive, enfim. Ai, ai, ai. Vida amorosa. Solteiros e solteiras. Sem grandes novidades. Tem um contatinho outro casual, nada sério. Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui favorecem mais entendimento, mais diálogo com o papo. Principalmente a partir do meio da semana. Na vida profissional financeira, quem busca emprego sobe os bicos e freelancers. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, eu vejo você ralando bastante essa semana, mas tendo um resultado muito favorável. Até melhor do que você está esperando, tá? Mensagem para você. Agradeça. Seja grato. É verdade. Banho para você essa semana. Você vai tomar um banho de calêndula, tá? Na quinta-feira, corpo inteiro, inclusive cabeça. Próximo signo, signo de escorpião. Na saúde, recomendo atenção com a vista cansada e também com alguma coisa de audição. Então, você bota aqueles fones com aquela música alta no ônibus, né? No Uber, no metrô, no trem, na condução do trabalho para casa. Abaixa um pouquinho, né? Tira o fone, vai pensando na vida. Não está fazendo bem para a sua audição, isso não. Na vida amorosa, solteiros e solteiras podem ter envolvimento com alguém apresentado por um amigo. Para os comprometidos e comprometidas, veja a relação um pouquinho morna. Aplimente mais isso. Na vida profissional e financeira, quem busca emprego, não veja emprego, só veja finanço. Para os autônomos e os profissionais de carteira assinada, você precisando ali aprender a se virar. Fazer coisas diferentes, ser mais versátil no ambiente de trabalho, tá? Para que você possa ter mais destaque. Mensagem para você é, se cerque de pessoas mais confiáveis, mais amigos de verdade, amigos de anos, tá? E não esse pessoal recente aí que você está próximo, não. Bom, o banho para você, que você vai ter uma semana, vai ser um banho de... Elevante, na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo signo é Sagittario, vamos ver aqui. Na saúde, atenção com a sua pele, evite a exposição demasiada ao sol, use protetor solar. Sagittarianas que querem engravidar, tem favorecimento, isso é o lado bom da saúde, né? Tem o lado ruim e o lado bom. Na vida amorosa, solteiros e solteiras, tem novidades chegando para você, me parece que alguém que já possui um relacionamento prévio, tá? Para os comprometidos e comprometidas, as cartas aqui falam da vontade de pular cerca, também desaconselho. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de uma moça, para os autônomos tem mais destaque através de divulgação, e para os profissionais de carteira assinada, você conseguindo ali substituir alguém, conseguindo fazer alguma troca de departamento, é uma coisa que o seu cargo vai mudar um pouquinho ali, a função vai mudar um pouquinho, você vai ter um pouco mais de força ali dentro desse trabalho. A mensagem para você a semana é que você filtre melhor seus contatos sociais, tá? Banho para você a semana vai ser um banho de pétalas rosa branca, na cesta, corpo inteiro, inclusive cabeça. E lembrando, se agitariando quer engravidar, está super favorável, acho que não querem, se proibindo um pouquinho mais, tá bom? Próximo signo, Capricórnio. Cartas muito boas para Capricórnio. Na saúde, tem novidades chegando para você a nível de exames, você fazendo check-ups, tendo até bons resultados. Capricornianas que querem engravidar, tem favorecimento. Você que não quer, pode estar sem saber, atenção. Na vida amorosa, solteiros e solteiras tem novidades, me parece que alguém de um local, ou que você já trabalhou, ou que você já estudou. Para os comprometidos e comprometidas, você ir para viver num momento de mais harmonia na relação. Vida profissional financeira, quem busca emprego tem uma oportunidade trazida por um homem. Para os autônomos, crescimento, novos clientes, novos serviços. Para os profissionais de carteira assinada, chance de promoção ou de troca de departamento favorável. Mensagem para você semana, pega mais leve, você não é máquina para querer fazer tudo ao mesmo tempo, rápido, com pressa, não dá. Pressa é inimiga da perfeição e lembre-se que você não é máquina. Banho para você semana vai ser um banho de manjericão na quinta-feira, pescoço para baixo. Próximo, siga no aquário, vamos ver. Na saúde, tudo tranquilo, saúde harmoniosa para vocês. Na vida amorosa, solteiros e solteiras poderão vir a se envolver com alguém que vocês já trabalharam, já estudaram no passado com essa pessoa. Para os comprometidos e comprometidas, harmonia no relacionamento. Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade chegando através de um homem. estudos também estão muito favoráveis para aquário essa semana. Principalmente a partir desse dia 26, tá? Eu diria que você quer passar em concurso ali para o ano que vem, já começa a estudar desde já. Na vida dos autônomos e dos profissionais de carteira assinada, veja o reconhecimento, você conseguindo ter mais destaque com o seu trabalho, vai suar bastante a camisa, mas vai ter realmente um resultado bem favorável. A mensagem para você é que você descanse um pouco mais, tá? Banho para você semana vai ser um banho de pétalas rosa, cor de rosa, na sexta, pescoço para baixo. Próximo, siga no peixes. Na saúde, atenção com as suas vias aéreas, rinite, sinusite, todas essas ites, tá? Vida amorosa, solteiros e solteiras poderão iniciar envolvimento com alguém por redes sociais, uma pessoa um pouquinho mais jovem que você. Para os autônomos... Perdão, os autônomos do amor já foram solteiros, agora são os comprometidos com o amor. Já ia misturar com a parte do trabalho. Então, vimos para os solteiros, agora vamos ver para os comprometidos na relação. As cartas aqui favorecem mais entendimento entre vocês dois, mas para o finalzinho da semana pode ter uma fofoquinha trazida por uma pessoa dita amiga ou um familiar. Atenção! Na vida profissional financeira, quem busca emprego tem oportunidade trazida por uma moça, para os autônomos. Agora sim, os autônomos e os profissionais de carteira assinada. As cartas aqui falam de movimentação, de criatividade, de você conseguir colocar em prática alguns projetos antigos. Mensagem para você é que você busque atividades novas, mais lazer, mais contentamento nos seus dias, pelo menos nessa semana. Banho para você na semana vai ser um banho de alecrim na quarta-feira, pescoço para baixo. E esses foram os conselhos do baralho cigano para todos os signos do zodíaco. Gostou? Então curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar sua consulta ou participar do nosso ritual da vitória do dia 28 de dezembro, me procure aqui no WhatsApp, está na descrição do vídeo, é o 21 97906 4248. Eu vou repetir, é o 21 97906 4248. É o nosso zap já! Na descrição do vídeo tem também os links do Grimório de Afrodite, Curso de Reicos 1 nível 1 nível 2, Som da Prosperidade, Som de Abundia, Mantra de Láxima e Mesa Radiônica Quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Curte, comenta, compartilha para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço para você, que Santa Sara nos abençoe, uma excelente semana para todos nós. Feliz Natal, prosperidade sempre! Feliz Natal, prosperidade sempre!